Uma bebida indispensável aqui no Rio Grande do Sul, seja na primavera, no verão, outono, inverno, sempre bem-vinda. Nossa equipe veio até a Escola do Chimarrão, onde são preparadas 36 cuias diferentes, aqui expostas 15. Hoje a TV Tradição veio até a Escola do Chimarrão. Aqui estão 15 preparações diferentes da bebida do gaúcho, né Pedro? Exato. Nós somos a Escola do Chimarrão, uma ONG de Vedão Soares. Temos por objetivo fazer o resgate da cultura da erva mate, os 500 anos do chimarrão, o aspecto social que é essa magia da integração, a importância do chimarrão para nós gaúchos e a importância que ele pode ter para o Brasil e o mundo. E as propriedades medicinais da erva mate. Para o diretor executivo do Instituto Escola do Chimarrão, a bebida tem um forte aspecto social. Não, o aspecto social é essa magia da integração, né? A amabilidade do povo gaúcho, a sociabilidade do povo gaúcho, a forma de receber, de se comunicar, aquela expressão, passe lá em casa, vamos tomar um mate, vamos tomar um chimarrão. Essa fraternidade, que é algo de fantástico. Digo sempre, quanto negócio, quanto namoro, quanta amizade, quanta fofoca já aconteceram através do chimarrão, né? Então ele tem uma importância social muito grande, né? Então a gente procura explorar esse lado. Também as propriedades medicinais. Que a erva mate é considerada um alimento, inclusive faz parte da cesta básica. Mas, tenho comigo que um dia a erva mate vai ser um fitoterápico, por causa dos muitos benefícios que ela proporciona ao nosso organismo. E já são descobertos mais de 190 princípios ativos da erva mate. Vamos aos ensinamentos de como prepara um chimarrão pra lá de gostoso, Tchê. Veja bem a facilidade da coisa. Colocar uma colher de erva na cuia. Depois nós colocamos água quente já, a 70 graus. Na quantidade desejada, normalmente, até o pescoço da cuia. Até o pescoço da cuia, normalmente. Colocada a água, nós vamos colocar erva também na quantidade desejada. Fechamos toda a abertura da cuia com erva. Fechamos toda a abertura da cuia com erva. Com a própria bomba, nós afastamos a erva, afastamos a erva, vamos em busca da água que está aqui dentro. Encontrada a água, colocamos a bomba com movimentos leves e laterais. Tá pronto o chimarrão. E não tem problema de entupir. Olha, outro dia me perguntaram se não entope. Eu digo, olha, é difícil porque em quatro anos me entupiram três chimarrões. Como é que a gente faz este aqui, que tem toda a erva tapando a cuia, a bomba de chimarrão? Bom, nós temos nesses 36 modelos, na realidade, nós temos eles para despertar o interesse do chimarrão. Valorizar o chimarrão. Porque o chimarrão tem mais de 500 anos, mas nós muitas vezes não o valorizamos na medida certa. Fazemos modelos diferentes, mostramos como são feitos para a pessoa valorizar o chimarrão. E uma visita, quando receber uma visita, fazer um chimarrão diferente, a visita vai se sentir mais valorizada, né? Então a gente tem essa preocupação. Modelos diferentes, valorização de chimarrão e principalmente por que tomar chimarrão, por causa, como eu falei, dos seus muitos benefícios. Assim como eu fiz esse modelo de chimarrão, foi fácil, todos eles são fáceis. Não são difíceis e a nossa preocupação, nós queremos, aliás, que todas as pessoas saibam fazer. Nós não nos preocupamos em não mostrar. Nós queremos mostrar e queremos que todos aprendam. O princípio básico, da maioria deles, não todos, mas o princípio básico é diferente do que eu fiz. Eu coloquei uma colher de erva, coloquei água até o pescoço, coloquei erva, afastei a erva e coloquei a bomba. Num caso desse aqui, é um chimarrão que eu gosto bastante, esse chimarrão aqui é o invertido. Coloca-se uma colher de erva no fundo da cuia, coloca-se água até o pescoço também, põe-se a bomba no lugar, completa com erva e afasta a erva, vai ao encontro da água e está pronto o chimarrão. Esses chimarrões aqui são feitos com erva peneirada, uma forma de ornamentação, facilidade no preparo também e para ficar mais bonito. Depois de todos os ensinamentos, Pedro explicou por que o preço da erva mate está tão salgado. Essa dádiva que está à nossa disposição, o agricultor, o produtor de erva mate não tirava os custos do corte da erva mate. Por muitos anos, nós mesmos de Invernão Soares, arrancamos mais de 60% dos nossos ervaes por não ser economicamente viável. Então, era barata demais, ponto um. Ponto dois, eu não acho que ela está cara demais. Quanto é que custa um chimarrão que nem esse? Centavos? Então, ela está mais cara. Eu acho que ela vai ficar mais cara ainda porque há um aumento de demanda, ou melhor, menos oferta e mais demanda. Menos oferta e mais demanda, lei do mercado, lei da oferta e da procura, inevitavelmente. E o mundo está despertando para coisas boas. E segundo a Sociedade Científica de Paris, no Instituto Pasteur da França, não tem planta no mundo que se iguale a erva mate pelos valores nutricionais. A hora que o mundo todo descobrir isso, com certeza vai faltar muita erva. Porque a erva só dá entre o paralelo 19 e 26, que pega uma pontinha do Paraguai, a ponta do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina. Então, não tem erva mate em outro lugar do planeta. Só aqui que está localizada. E o planeta todo consumindo um dia, vai faltar matéria-prima. Lei de mercado, oferta e procura, aumenta preço. Então, Pedro, a erva mate não foi substituída pela plantação de soja? Não, com certeza que foi. Ela foi, porque a soja era muito mais viável. Então, houve, o que eu falei, que houve arranquil de ervais. Então, por isso, por outras culturas. Na região das Missões, a soja. Na nossa região de Venançoais, fumo, milho, suinocultura, avicultura. Qualquer atividade era mais rentável que a própria erva. E o problema da erva, agora estão plantando bastante erva. O problema é que ela leva, para ela estar em pleno na sua produtividade, leva de 8 a 12 anos. Então, vai demorar muito a recuperar. Tenho comigo, não sou ervateiro, só faço chimarrão. Tenho comigo que vai haver falta de erva no seguinte sentido. Não que vai faltar erva no geral. Vai faltar determinadas marcas, em determinados pontos, em determinadas ocasiões. No meu ver, porque, pelo que eu percebo nas minhas andanças, já está faltando erva. Nós estamos em plena safra, saindo de uma safra, com faltando erva já. Agora, imagina, na entre safra. Então, a tendência é essa. Ah, certo. Então, posso te pedir só para o senhor dar um tchau, para quem está assistindo a TV Tradição, e também falando aí para as suas considerações finais sobre a erva. Bem, nós, quando fizemos uma palestra, nós queremos motivar as pessoas a tomar o chimarrão. E nós finalizamos a palestra dizendo, quem toma chimarrão, vive mais e vive melhor.